Se existe um mundo verdadeiramente enigmático no sistema solar, esse mundo é Vênus. As imagens registradas por sondas espaciais que ousaram passar perto dele revelam um planeta repleto de mistérios, como uma das atmosferas mais complexas entre os planetas rochosos. Infelizmente, Vênus não é um dos mundos mais explorados, mas as sondas que já passaram por lá conseguiram revelar detalhes surpreendentes, incluindo tempestades que aparentemente estão em plena atividade em nosso vizinho. Um desses registros históricos foi feito nas extremas latitudes do planeta pela sonda Vênus Express, quando ela conseguiu observar a fundo o fenômeno acontecendo por lá. No vídeo de hoje vamos entender como essa sonda espacial conseguiu ver um buraco na atmosfera de Vênus. A exploração de Vênus é muito complicada por dois motivos principais, sua localização no sistema solar e condições atmosféricas. Em primeiro lugar, chegar a Vênus pode ser mais complicado do que ir até Marte, já que estamos falando de um planeta mais próximo do Sol e, por consequência, uma espaçonave precisa desacelerar para conseguir chegar até lá. Exatamente, a sonda, ao ser enviada ao espaço, herda o que chamamos de movimento lateral da órbita terrestre em torno do Sol. Isso significa que quando enviamos uma sonda para outro corpo celeste, como Marte, ela precisa somente vencer a gravidade da Terra e seguir seu caminho. Nesse cenário, a sonda está tentando escapar do campo gravitacional do sistema solar, só que com Vênus acontece o contrário. Quando a missão nos leva para mais próximo do Sol, a sonda precisa cancelar esse movimento orbital que a Terra possui. O movimento lateral representa a velocidade orbital da Terra em torno do Sol, que é de cerca de 108 mil quilômetros por hora. Para alcançar com sucesso um destino dentro do sistema solar, a sonda deve ser capaz de anular essa velocidade orbital, o que exige um certo esforço adicional em termos de energia e planejamento de trajetória. Mas, novamente, explorar Vênus é uma tarefa muito difícil. Se enviar sondas orbitais até lá já não é fácil, imagina só enviar sondas de superfície. Até o momento, apenas sondas do programa Venera, na época da União Soviética, conquistaram com sucesso a façanha de pousar em Vênus. Inegavelmente, essas realizações foram extraordinárias para sua época. O programa Venera se estendeu das décadas de 60 até meados da década de 80 e proporcionou a primeira visão detalhada da superfície de Vênus na história da exploração espacial. No entanto, devido às condições extremas de Vênus, a sonda mais duradoura conseguiu coletar dados por apenas uma hora, uma vez que as temperaturas altíssimas na casa de 463 graus Celsius rapidamente danificaram os sistemas da espaçonave. Como resultado, desde então, nenhuma outra missão ousou pousar em Vênus e a exploração do planeta ficou focada em sondas espaciais. O ambiente é hostil a qualquer coisa e foi impressionante como o projeto Venera conseguiu tantos dados de Vênus. Embora as missões de pouso na superfície sejam bem raras, a NASA, a Europa e até o Japão já contribuíram com sondas espaciais orbitais lá em Vênus. Temos aqui como exemplos notáveis a Vênus Express e a sonda Akatsuki, mas somente a partir da órbita no espaço, essas sondas já conseguiram obter imagens incríveis em diversos comprimentos de onda de luz. Embora não tenham entrado na atmosfera do planeta funcionais, essas missões registraram imagens espetaculares durante os períodos de atividade, contribuindo significativamente para o nosso entendimento sobre esse planeta. Nosso foco hoje, no entanto, fica na missão Vênus Express, lançada pela Agência Espacial Europeia, tendo em vista que estamos lidando com uma empreitada que focou em ver fenômenos atmosféricos complexos do planeta e conseguiu imagens raríssimas de Vênus, incluindo uma região bizarra na atmosfera que é um verdadeiro mistério até hoje. Essa região é o vórtice polar, algo totalmente diferente do habitual. Mas, de fato, tempestades pelo Sistema Solar não são exatamente uma novidade, mas cada planeta vai apresentar sua diferença nesse quesito. As tempestades terrestres podem ser assustadoras, Júpiter tem inúmeras delas que duram séculos, Saturno tem uma tempestade em formato hexagonal e por aí vai. Vênus com sua atmosfera altamente complexa não seria diferente. A grande questão é que ninguém sabe até que ponto essas tempestades venusianas são diferentes das que estamos acostumados a ver por aí. Uma série de imagens incríveis mostrou o imenso vórtice polar lá em Vênus, capturado em infravermelho pela sonda Vênus Express. De acordo com a ESA, essas imagens oferecem um panorama de temperatura na camada superior das nuvens, localizada a uma altitude de aproximadamente 65 km acima da superfície de Vênus. Neste cenário, as áreas mais escuras correspondem a temperaturas mais elevadas, o que indica altitudes mais baixas dentro do vórtice polar. O epicentro do vórtice, apresentando uma temperatura em torno de menos 23ºC, representa a região mais profunda e exibe temperaturas mais elevadas. Mas calma, temperaturas negativas? Sim, você não ouviu errado. A imagem mostra uma altitude elevada da tempestade e sim, a temperatura de Vênus cai abruptamente a depender de quão alto você está. Por exemplo, ao considerarmos uma altitude de cerca de 100 km, lá em Vênus iríamos nos deparar com temperaturas extremamente baixas, em torno de 100 graus negativos. No entanto, à medida que adentramos nas camadas de nuvens venusianas, a situação muda significativamente. Aproximadamente a 60 km de altitude, as temperaturas alcançam 10 graus negativos. Entretanto, quando atingimos exatos 55 km acima da superfície, encontramos um equilíbrio térmico com temperaturas tão amenas quanto um dia ensolarado aqui na Terra. No entanto, a tranquilidade térmica acaba se adentrarmos a atmosfera entre 5 a 10 km de altitude, onde as temperaturas podem atingir de 70 a 100 graus positivos. E como pode se imaginar, a partir deste ponto, as condições só pioram. Os 200 graus Celsius são atingidos a uma altitude de 30 km acima da superfície, enquanto os 300 graus são registrados apenas 10 km de altura. O pico, com 463 graus Celsius, é alcançado quando tocamos a superfície. O vórtice em Vênus é frio só pela altitude, mas consegue ser ainda mais bizarro em outras características. Basicamente, essa região polar de Vênus tem uma dinâmica peculiar totalmente diferente do resto do planeta. O vórtice é gigantesco e se estende por mais de 3 mil quilômetros, dominando e girando quase como um corpo sólido. Perto do Equador, longe dos polos, a velocidade dos ventos varia muito com a altitude, duplicando das nuvens mais baixas para o topo mais alto, mas isso não ocorre na região do vórtice. Essas duas regiões atmosféricas fluidas e sólidas de rotação são divididas por um anel de gás mais conhecido como colar frio, que circunda a região polar próxima à tempestade. Detalhe, a atmosfera de Vênus pode girar até 60 vezes mais rápida do que o próprio planeta, já que uma volta completa da rotação venusiana é de aproximadamente 243 dias terrestres. Bom, fica evidente a complexidade dessa atmosfera. Vênus é um mundo caótico que guarda mistérios complexos sobre o clima interplanetário. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri